Então chegou aí o grande dia, meu amigo, e hoje é aquele dia que a gente vai fazer aí o levantamento dos jogos novos online para Android, cara. E eu posso falar pra você que nessa lista aqui tem alguns jogos bem diferentes, digamos assim, mas eu acho que essa lista aqui tem como categoria principal jogos que já existiram. E a gente tem na primeira posição um jogo bem polêmico também, ou seja, mano, só tem jogo bom aqui nessa lista. Então, meu amigo, já solta esse like aí e vem comigo, hein? E a gente vai começar já com aquele joguinho que você sabia que ele ia estar aqui, cara, que é aquele RPG em turnos bem daorinha, e o nome desse jogo aí é Chama Der Ela. Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, cara. E como você pode ver, ele é aquele RPG em turnos meio idle, tá ligado? Onde você tem ali os personagens, ele usa aquelas habilidades bem chamativas, e os personagens ali eles vão brigando sozinho, né, vão se batendo sozinho, e você só escolhe a hora de soltar o poder, cara. Bom, esse tipo de jogo, ele sempre funciona muito bem no Android, não sei exatamente o porquê, tá ligado? Mas o jogo, ele também vem bem completinho, tem ali o gachazinho, vários personagens, todos os personagens têm as suas habilidades e o seu jeito de bater. Existem as classes, né, tanque, guerreiro e várias dessas outras coisas. Então, meu amigo, pra você que é super viciado em RPG em turnos, RPG idle, esse aí é o jogo pra você, mano. E agora, cara, alerta de jogo polêmico, hein, a gente tem um jogo bem polêmico, que é o Mortal Kombat. Eu não vou tentar falar esse sobrenome dele aí, não, cara. Mas como você pode ver, esse Mortal Kombat é totalmente diferente de quase todos os Mortal Kombat que eu já vi, cara. Ele tem meio que essa espécie de jogo idle, tá ligado? O que pode ser até bem diferente e complicado pra você que é acostumado ali com o jogo de luta de Mortal Kombat normal, né? Então, pelo que deu a entender ali, pelo que eu entendi, você escolhe ali os seus personagens, e vale lembrar que tem todos os personagens normais lá do Mortal Kombat, e você coloca até seis personagens. Esses personagens ali, eles vão correndo e batalhar aí com outros personagens ali, os NPCs no caso. O problema é que muita gente realmente não gostou desse novo Mortal Kombat com esse estilo de jogo totalmente diferente do que a gente é acostumado, né, cara? Mas eu quero saber de você, o que você achou desse Mortal Kombat aí, mano? Comenta aí embaixo que eu quero saber, hein? Pera aí, meu amigo, você já pensou em ser YouTuber? Sim, eu sei que todo mundo já pensou nisso aí em algum momento da vida. Falando e fazendo vídeos do que você gosta é realmente muito bom, cara. Então eu falei com o Peter, sim, o famoso Peter pra passar o super curso dele aqui pra vocês. Olha, esse nem é meu canal oficial, e eu já consegui monetizar mais dois depois desse aqui que eu comprei o curso, cara. Então você vai aprender também com o cara que talvez mais sabe fazer canal aqui no YouTube já tá há anos, tá ligado? Então se você quiser, primeiro link na descrição, beleza? E agora aqui nós temos um joguinho de carro, sim, cara. Faz tempo que a gente não fala de jogo de carro aqui no canal. E o nome desse jogo aí é o Wreckfest Mobile. E sim, ele é um jogo que já tinha de PC e agora chegou à versão mobile. E como você pode ver, cara, ele é mais ou menos daquele estilo de jogo ali de demolição, tá ligado? Existem sim os modos aí onde você corre, né? A corrida normal, no caso. Só que também vai ter aí algum modo de demolição. Os gráficos do jogo realmente chamam bastante atenção. E eu acho que a melhor coisa do jogo, cara, é os carros bem diferentes, né? Tem alguns carros ali que são feitos pra demolir. Tem uns que você corre com umas vans. Carro bem esquisito mesmo. E é claro, ele ainda tem aí nos modos de jogos bem interessantes. Como as corridas de kart ou a corrida de tratorzinho. É bem legal, cara, esse jogo. E é um jogo bem diferente, não é aquele jogo bem comum aí no simulação de carro que a gente tá acostumado, né? Cara, esse jogo aí, ele é muito novo e ele é bem famoso também, que é o The King of Fighter Arena. E se por um lado a gente tinha lá o Mortal Kombat que era totalmente diferente, esse aqui lembra bastante um jogo de luta, cara. E como você pode ver, a gameplay dele funciona até que bem daorinha. Você tem ali os poderes, basicamente. E você consegue ali dar porrada no cara. Cara, é um jogo de luta bem normal, porém nos estilos mobiles, né? Se você gostar de The King of Fighter, vale a pena sim você dar uma chance aí pra esse jogo, porque ele é muito bom. Mas vale lembrar que ele também tem bastante aspecto de jogo mobile. Como por exemplo, os personagens que você pega é tudo no gachazinho. Tem a energia ali que você pode jogar só um pouquinho, né? Mas mesmo assim, ele consegue ser um jogo muito bom e vale muito a pena se você gostar aí de um jogo de luta. E agora nós temos um jogo aqui que muita gente conhece, que é um novo Ragnarok aí. E esse novo se chama Ragnarok Baggins. E cara, como que eu posso falar assim? Esse Ragnarok é basicamente igual a todos os outros Ragnarok, velho. A diferença é sempre ali uma historinha que você vai seguir no caso. Mas assim, as habilidades, as classes, o jeito de você evoluir ali, pegando quest, matando os monstrinhos. Até os monstros, eles são bem parecidos. É claro, esse Ragnarok, ele tem sim ali apenas uns pouquinhos de diferencial. Mas mesmo assim, ainda ele é um jogo bem fiel ao Ragnarok que a gente tanto conhece. Isso pode ser ruim ou bom, né? Se você tá preferindo alguma coisa bem diferente, não vai servir pra você. Mas se você quer aí a essência do Ragnarok original, talvez seja um bom jogo, cara. E agora chegamos no jogo bem interessante mesmo, cara. Que é o Civilization Mobile. E sim, o Civilization, ele também é um jogo aí de PC, no caso, né? E agora chegou aí pro Mobile. Se eu não me engano, acho que tá em beta ainda, tá ligado? E na real, assim, eu nunca entendi muito bem por que que o Civilization é tão famoso assim, cara. Ele é um jogo de estratégia, bem de estratégia raiz mesmo, tá ligado? Onde você tem que ler bastante coisa, você tem que entender bastante coisa. Tem um monte de recurso pra você fazer uma guerra generalizada sem fim. E é por isso que esse jogo faz tanto sucesso, cara. Uma coisa bem interessante é que o jogo não foi limitado aí pra sua versão mobile. Ele continua muito bom e bem completinho aí pra você que gosta de um jogo de estratégia. E agora finalmente chegamos aí no jogo mais polêmico aqui da nossa lista, que é o Niki, Gods of Victory. E cara, como você pode ver, esse jogo, ele é um RPG gaixa ali, onde você vai pegando as suas waifuzinhas ali. E todas elas são atiradoras ou sei lá o que que elas são, tá ligado? E bom, como você pode ver, a gameplay dele funciona muito bem. Você tá ali escondido no caso e você aparece ali pra atirar aí no monstro, né? No robozão que aparece. Mas o que tá causando muita polêmica nesse jogo aí é a posição dos personagens. Como você já deve ter visto aí, tem algumas personagens que fazem umas posições bem chamativas, digamos assim, né? E é claro também, vale lembrar que a maioria das personagens aí tem bem pouquinha roupa, digamos assim. Mas por incrível que pareça, ele continua sendo um jogo bem, mas bem interessante mesmo. E não é à toa que tá chamando tanta atenção assim, cara. Então esse aí, rapaziadinha, 7 jogos novos aí pra você escolher qualquer um desses aí e baixar e colocar no seu celular, cara. Só lembrando nessa lista aqui, não tivemos nenhum jogo muito pesado e extravagante. Mas todos são jogos muito bons aí pra você se divertir, beleza? Mas agora eu quero saber de você, cara, qual jogo mais chamou sua atenção? Qual jogo você vai colocar aí no seu celular? Comenta aí embaixo pra mim saber, beleza? E é claro, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Valeu! E é claro, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? E é claro, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? E é claro, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? E é claro, não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Legenda Adriana Zanotto